Evento realizado no Centro de Convenções Atlantis City, que começou no dia 6 e vai até hoje, dia 6 de maio. Uma vasta programação idealizada por um conjunto de instituições, como o SEBRAE, Grupo Cidade Verde de Comunicação e Governo do Estado. O SEBRAE desenvolve um trabalho amplo nessa frente da gestão pública, da inovação e do desenvolvimento humano e tecnológico. E aqui no evento, no Congresso das Cidades, nós oferecemos oficinas temáticas para os gestores municipais, para os secretários. Nós oferecemos uma gama de serviços a esse público e também ao empresariado, no sentido de promover a capacitação destes e se preparar. Se preparar frente às adversidades que os municípios possuem e também às adversidades que as empresas venham a ter no mercado. A segunda edição do Congresso das Cidades do Piauí reúne os prefeitos de todo o Estado e oferece palestras com foco na inovação, gestão e desenvolvimento humano. Com direito à presença de personalidades importantes do âmbito estadual e até nacional. A gente traz toda a nossa equipe para ter conhecimento e saber, na verdade, como é que funciona a gestão municipal de nosso município. Ah, só vem a validar, enriquecer esse encontro e valorizar também o nosso Estado, o nosso município e passar informações interessantes. É muito importante para o nosso município, visto que eles vêm, uns palestrantes, mostrando como a gente deve se comportar nesse momento de crise. Momento de crise, tanto no Piauí como no Brasil afora. Então, a gente tem que otimizar os nossos poucos recursos que tem e nada mais que uns palestrantes que venham trazer essa capacidade técnica para a gente, para cada vez mais melhorar o nosso perfil dentro do nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.